Madrugada violenta em Guarulhos, na Grande São Paulo. Quatro pessoas foram mortas e seis ficaram feridas. A violência no fim de semana fez diversas vítimas em Guarulhos. No bairro Jardim Lenise, a polícia militar atendeu uma ocorrência. Cinco homens armados e ainda não identificados atiraram contra um homem que estava sentado na calçada de casa. Os tiros atingiram várias vezes o peito da vítima que morreu na hora. Segundo a PM, o rapaz seria um traficante da região. Um dos disparos também teria atingido o braço de um vizinho que estava dentro de casa. Ele não corre risco de morte. Os moradores do bairro, com medo, preferiram não falar sobre o que teria acontecido. No bairro vizinho Jardim Marilena, um grupo teria se envolvido numa briga de rua. Vários tiros foram disparados. As marcas de sangue estão por todo o chão. Três pessoas foram encontradas mortas. Uma quarta vítima também teria sido baleada no local. Ela foi levada para o pronto-socorro com ferimentos leves. Outras duas pessoas foram baleadas de raspão e estão bem. E na unidade de pronto-atendimento Maria Dirce, dois homens chegaram com ferimentos de armas de fogo. Eles contaram para a polícia que teriam sido vítimas de roubo e reagiram durante o assalto. A polícia civil ainda verificava os antecedentes deles. Os crimes foram registrados aqui no sétimo distrito policial do Jardim São João, em Guarulhos. O delegado responsável pelo caso preferiu não gravar em entrevista. Até o momento, nenhum suspeito dos crimes foi detido. Eleições 2012, definido o segundo turno na capital paulista.